Oi meninas, tudo bom? Viemos aqui convidar vocês pra participar de um sorteio que tá acontecendo lá no Facebook das minhas t-shirts Vai ser, eu vou sortear uma t-shirt inspirada no meu blog em parceria com a loja Luciana Tostes Quem já tá aqui inscrito no meu canal, me segue no Instagram, me segue no meu blog Já sabe que as blusas são lindas, maravilhosas e essas t-shirts estão fazendo um bom sucesso Então a gente resolveu sortear uma pra vocês porque tá todo mundo querendo Então, já que vocês querem, eu dou Então é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês pra participar desse sorteio E boa sorte a todas, um beijinho e até a próxima Tchau meninas, tchau meu neném, fala Tchau meninas Tchau